Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta aí, Clane Sim World 3, eu vou dar uma explicação bem bacana pra vocês aí. E vamos nessa, né? Bom, a gente tá com um lugar diferente, com um clane diferente, e a gente tá no depote, tá? Já já eu explico pra vocês o que é que é isso aqui. Vamos embora. A gente tem que sair de Glasgow e ir pra Queen Slit Plataforma 1, tá? Não é em Glasgow, a gente tem que ir pra Glasgow, né? Então vamos nessa, vamos ligar o marvadão aqui, ó. Essa locomotiva eu já joguei em off com ela, então eu tenho um pouquinho de macete dela, né? Então vamos colocar aqui pra frente. A luz aqui da cabine, eu vou deixar só essa aqui de trás. Vou ligar o dimmer aqui. A lanterna no full. Farol aqui, bacaninha. Não precisa de mais nada, ok. E vamos soltar o ar aqui, ó. Aí, beleza. Dá aquela buzinadinha. E a gente tem 1.9 milhas, tá? A gente tem que parar ali na frente, ó. O semáforo tá fechado. Vamos lá. É, já tá tudo certinho, é só acelerar aqui. Vou colocar no 1. Porque esse trem pega embalo facinho. Ó, coloca no 1 e já solta, tá? Senão ele pega embalo muito rápido. E a gente tem que ir sempre nesse ponto vermelho aqui, ó. Olha que bacana, ó. Olha isso, galera. Você tá doido, né, jacaré? Vou até tirar a câmera 3 aqui, ó. Parar aqui, assim, ó. Olha aí que bacana. E vamos bater uma foto aqui, ó. Aqui, assim, ó. Caraca, meu irmão. Muito show. Esse jogo é viciante, tá, galera? Ó, a gente vai ter que parar daqui 73. Então ele tá bem devagarzinho. É um semáforo que tem ali na frente, ali, ó. Porque tem um trem que saiu na nossa frente lá, você tá vendo, ó? Essa, é, é, essa modalidade que eu tô jogando, galera. Pra quem tá acompanhando o canal aí. É a tabela do tempo, tá? Por que que eu tô fazendo isso? Porque tem gente nova chegando no canal, que tá assistindo os vídeos, e tá falando. Ah, esse jogo é só isso? Você entra na locomotiva, e o cara vai falando e você vai fazendo? Não tem um, um, um jeito de você, você comandar aí, sem o cara ficar falando? É isso aqui. O cara não fala nada. Você tem que saber ligar a locomotiva, fazer todas as funções da locomotiva. E você que se vira, tá? Então, deixa eu parar aqui antes que eu passe aquele sinal lá, ó. Que a gente não pode passar aquele sinal ali, tá? Passou o sinal ali, vai dar missão errada. Ó, a gente tá bem aqui, ó. Eu poderia parar um pouquinho mais pra frente, mas eu não vou arriscar, tá? Porque uma coisinha que você passa, já era. Então, o que que a gente tem que fazer aqui agora? A gente tem que vir aqui, ó. Esperar aquele Tlem. Tem mais Tlem pra sair daqui, ó. Tá vendo, ó? Um monte, né? Se a gente pegar a nossa linha aqui, ó. O Tlem tá justamente na nossa linha. Olha ele ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ele vai ter que sair aqui, ó. A partir do momento que ele sair da nossa linha, vai liberar o semáforo lá pra gente, pra gente poder vir, tá? Que é esse semáforo que a gente tá parado ali, ó. Vermelhinho. Ele vai ficar verde, tá? Pra isso acontecer, a gente tem que vir aqui, 9, né? E apertar aqui a chamada, ó. Contact sinal. Ele vai falar, ó. Acesso negado. Check o shift, o switch, né? Que no caso é da rodovia aqui, ferrovia, né? Só que já tá tudo certinho. Eu já verifiquei. Então, pra mim verificar, eu paro o mouse em cima, ó. Então, eu vou sair dali, vou entrar aqui, daqui eu vou entrar aqui. Então, tá certo. E verifiquei lá o final. Que a gente vai chegar aqui, ó. E já tá jogando a gente pro nosso destino, tá? Firmeza? Então, vamos voltar pra lá. Bom, isso aí. Ó, se você estiver chegando agora no canal, gosta desse tipo de simulador, já deixa seu like, manotão, e compartilha o vídeo. Pra me motivar aí de fazer mais vídeo pra vocês. E conforme eu falei, eu colocando minhas coisas em ordem aqui, como tem aqui mais de 12 mil linhas pra fazer, eu vou começar a fazer dois vídeos por dia, tá? E também vou tentar tá jogando lá na Twitch, né? O nosso canal oficial lá, 3 Games Oficial. Vou tá jogando em live. Se você não poder acompanhar a live, fica tranquilo. Que as lives vai ser gravada. Aí eu divido a live em gameplay. E trago pra vocês aqui na série. Firmeza? Então, se você quiser acompanhar a gente lá, é só abaixar o aplicativo pra celular, Twitch, né? E depois pesquisar por 3 Games Oficial. Sempre quando eu faço live, eu começo a live e depois às 12 e meia. Se eu não começar uma live até as 14 e meia, é porque não vai ter live, tá? Mas pode ficar tranquilo pra vocês que acompanham o canal aqui e continuam acompanhando, que vocês não vão perder nada. Simplesmente, de vez de eu gravar sozinho em casa, eu vou gravar jogando com o pessoal, colocando ideia e depois eu trago aqui pra vocês. Tá bom? O jogo é bacana, é viciante. Resolvi fazer essa tabela do tempo aqui. Porque a gente fazendo essa tabela do tempo, automaticamente a gente vai fazer o que a gente tá fazendo lá em Journey e em Joyce Hot, né? Que é a opção de escolher Rota, né? Então, tenha paciência. Vamos ver se o Tlen já chegou lá, mano. Ainda não? Ó, chegou. Ó, ele tá chegando. Na hora que ele parar lá, a linha vai liberar pra gente aqui, ó. Tá? É só esperar que a linha vai liberar pra nós aqui. Vamos confirmar a nossa rota aqui. Que a gente vai clicar aqui, ó. Tá certinho. Aqui tá certinho. Ó lá, ó. Ficou verde lá, você tá vendo? Então, podemos partir. Então, ele tá pedindo 15 mil ali. Vamos dar um off aqui. Descarregar o ar. E acelerar no 1 aqui, ó. Que a gente não pode passar desse vermelhinho aqui e tal, ó. Vamos socar e off aqui, ó. E ó que bacana, ó. Da hora, hein. É, essa tabela do tempo, galera, tem como a gente escolher. Se a gente quer jogar com chuva, sol, neblina, de noite, de madrugada, de tarde. É, eu vou tá jogando com vocês se sempre aparecer essa opção, né. Tem algumas, desde quando eu tô jogando, tem algumas que aparecem, tem algumas que não. Porque o único defeito que eu achei nesse jogo aqui, é que à noite, os faróis da locomotiva, dentro da cabine, a gente não consegue enxergar lá fora. Mas quando a gente tira a câmera de fora, assim, ó. Ele tá totalmente claro, a ferrovia. Mas pro lado de dentro, não. É complicado, né. É torcer que eles arrumem isso aí no Clancy World 4, né. Aí vai ficar top, hein. Vai ficar bom demais, hein. Então, ó. Jogo viciante. Se você tá com a intenção de comprar o Clancy World 3, espera. Dia 26 de setembro vai sair o Clancy World 4, tá. E pra quem já tem o Clancy World 3, não se preocupe. Que logo depois do lançamento, eles vão começar a migrar todas as DLC do Clancy World 3, pra quem já comprou, pro Clancy World 4. A gente só vai comprar as DLC pro Clancy World 4, novas, que vão sair, né. Que daí já sai direto pro Clancy World 4. E as DLC que já tem no Clancy World 3, eles vão migrando de pouquinho em pouquinho pro Clancy World 4, tá. Ó, a gente já pode aumentar um pouquinho a velocidade aqui, ó. Que a gente pode rodar aqui, ó. Até nesse pontinho aqui, ó. Bom, agora a gente vai pegar um pouquinho mais embalo, ó. Muito top, mano. Muito bom esse simulador, galera. Eu sempre brincava com o pessoal, né. Pô, mas não tem graça. Ficar acelerando, freando o trem e tal. Mas não é não, cara. Você tem que prestar atenção. Ó, ele tá pegando embalo. Ó, já pode aumentar até mais um pouco o embalo, ó. Que a gente pode chegar até aqui, ó. Ó o barulho do Marvadão, ó. Eita, mano. Ó. Vou até tirar isso aqui, ó. Olha que da hora, velho. Muito doido, mano. Só que a gente tem que prestar atenção, galera, ó. Que a gente tá passando a velocidade ali, tá vendo, ó. Aí a gente começa a tomar penalização, né. Ó, o sinal tá verde pra gente lá na frente ter importância. Só que eu tomei um pouquinho de penalidade aqui. Porque a gente passou o sinal ali, né. E daqui 53 jardas. Eu não sei se é jard aquele ali. A gente vai ter que cair pra trinta, ó. Então vamos frear um pouquinho mais brusco aqui. Olha lá, ó. Caiu pra trinta. Tomando penalização. Ó, o farol tá aceso. É isso que eu falo pra vocês, ó. Ó lá. Aqui por fora, ó. Dá pra enxergar. Mas lá por dentro, ó. Você não enxerga nada. Tá vendo? Isso que é o ruim. Vai cair pra vinte, ó. Lá na frente, né. Ó o túnel, ó. A única coisa chata do jogo é isso aí, cara. É que, infelizmente... E, ó, aqui tá no máximo, ó. Luz máxima, ó. Aqui é a cauda. Luz da cauda. Ó. U. Ó, podemos andar vinte e cinco. Vamos soltar um pouquinho mais aqui, ó. É descida. Ele vai começar a pegar em balo, ó. Já vai cair ali, ó. Temos dezoito milhas. Dezenove. Vinte. Podemos ir até vinte e cinco. Estamos chegando? Deixa eu ver. Estamos, ó. Estamos pertinho, ó. Prestar atenção, porque senão... Passa batida, hein. Está no velocidade boa. Já entramos na nossa mão aqui. Ó. Está pedindo a nossa atenção que a gente vai parar logo na frente ali, né. Podemos soltar um pouquinho aqui, ó. Ele vai entrar para a direita aqui, ó. Vai lá naquela mãozinha lá, ó. E a gente vai ter que parar nesses sinais que está no chão ali, ó. Está vendo que tem um sinal ali no chão ali, ó. Olha lá, ó. Tem que parar ali em cima certinho. Já podemos ir diminuindo bem aqui, ó. Olha aí que bacana, ó. Muito bom, né, mano. Ó, paramos. Objetivo completo, está vendo, ó. E fizemos aqui, ó. Tá? Show de bola, né. Da hora. Bom, é isso aí, galera. É isso que eu queria apresentar para vocês. A galera estava pedindo. Ah, mas conforme eu falei ali, né. Só joga o cara falando e tal, não sei o quê. Não tem uma modalidade aí que o cara não fala. É com você. Você se vira. Então, eu vou estar jogando aqui. Eu vou mostrar para vocês a tabela do tempo para vocês entenderem, beleza? Ó, aqui é a tabela do tempo. A gente fez isso aqui, ó. Ganhamos ouro, certo? Aqui que eu falo para você, ó. A gente pode escolher o tempo, o dia, se o dia está limpo ou não, tal. Tudo certinho, né. O horário de vez em quando cai de dia. De vez em quando não tem como a gente escolher o horário aqui, tá? É só mais aqui, ó. Está vendo, ó. A gente pode customizar ali, ó. Customizar. A gente pode escolher a data, tá? 27 de setembro, 25 ou 28 ou tal. Aqui é o tempo, né. Com neblina, luz, raio, né. Que é chuva com raio. É clovões. Raios e clovões. Mais raio e tal. A gente pode mudar aqui. Mas o tempo não, tá? Se é 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, o tempo é aqui, ó. Tá bom? Vai começar às 6h30 e assim vai, tá? Isso aqui é uma tabela do tempo. E a gente está fazendo isso aqui, galera. Presta atenção. Vamos voltar aqui. A gente está fazendo o journey, né. Esse journey aqui, cada vez que a gente entra aqui, ó. A gente está fazendo salinha, está vendo? Está vendo que a gente fez na tabela do tempo e ele jogou a gente para o journey aqui? O journey tem 46. São 46 viagens desse aqui. E a gente está fazendo isso aqui. Só que tem aqui, ó. Continuação. 3 e 37. Então, só que se a gente fizer aqui no journey, vai ficar o instrutor falando para a gente. Ó, para ligar a locomotiva, faça isso, faça aquilo. Agora você vai ter que ir ali, você vai ter que fazer isso, não sei o quê. É isso que acontece. É por isso que a galera está falando que só tem a modalidade que o cara fica falando. O nome já fala ali, ó. Guia. É, experiência de guia, né. Ou guia, ou guiando a experiência, alguma coisa do tipo assim, né. Então, vai ter um instrutor falando para você. A diferença da gente vir aqui para o Tlein de Pote, é que tem a tabela aqui que eu falei para vocês. Vai dar, vai dar 12.532 vídeos. Olha só para você ver. Eu passo aqui o ano inteiro fazendo vídeo para vocês. Não vai ter um vídeo repetido, tá. A gente já fez dois serviços. Então, eu vou começar a fazer gameplay daqui, tendo dois vídeos por dia. Às vezes, pode acontecer de ter um vídeo só, porque eu tenho meu trabalho, né. Mas o meu objetivo é fazer dois vídeos por dia, porque dia 26 vai vir o Tlein Simulator, é, Tlein Simulator 4, tá. E a gente vindo aqui, ó. A gente está jogando com isso aqui, né. Lógico, para não ficar uma coisa enjoativa, eu vou jogar um pouquinho com isso aqui, um pouquinho com cada um. Aí, eu entro aqui, ó. Eu escolho qual locomotiva. Eu quero com quatro locomotivas, ou eu quero com três. Ah, eu quero com quatro. Aí, ele joga e eu para cá. A hora que eu clico aqui, galera, ó. Olha a tabela que tem para me fazer só dessa locomotiva. São rotas, tá. São rotas. Ó, tem rotas iguais aqui, ó. De, da onde a gente foi, né. Que a gente acabou de parar. Vai vir para aonde a gente saiu. São duas vezes, ó. Está vendo, ó. Da onde a gente foi. Não, a gente saiu de Indyburg, né. Aqui já é outro local. Aí, de Indyburg para Gloss Clean. Voltar de novo. Então, começa a ficar uma coisa repetitiva, ó. Está vendo lá, ó. Está vendo aqui, ó. Aqui é o mapa, ó. Começa a ficar uma coisa repetitiva, ó. Sempre para o mesmo lugar, mas plataformas diferentes. Está vendo, ó. Só muda a plataforma. Está vendo? Então, quando começar a ficar esse tipo de coisa repetida, sempre no mesmo lugar, aqui já é um lugar diferente. Se eu pegar para fazer isso aqui, galera, eu vou fazer coisas diferentes. Por exemplo, a gente vai sair de Westfield aqui para Glasgow, tá. A gente não fez ainda. De Glasgow para Indyburg. A gente não fez ainda. A gente fez de Westfield para Glasgow aqui, ó. Então, lá em cima, lá, ó. É a mesma rota, só que Tlem é diferente, tá. O Tlem é diferente. Beleza? Então, quando a gente começar a pegar alguma coisa repetida, eu vejo o que eu faço aí para vocês. É só para vocês entenderem, tá. Então, vamos voltar aqui, ó. Agora, ó. Ah, eu quero jogar com um vagão de carga. Esse aqui, ó. Cara, você clica nele. Você escolhe qual o Tlem que você quer, ó. Eu quero ir com esse aqui. Galera, a hora que eu clico aqui, olha esse aqui. Olha a quantidade de rota que tem para fazer. Cada um desse aqui é uma coisa diferente para fazer, tá. São coisas diferentes para fazer. E olha a quantidade de coisa. Então, olha a rota ali aqui. Olha a rota aqui, ó. Ó. Então, tem muito conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Lógico, se eu pegar um um Tlem aqui que eu não vou saber mexer com ele, eu vou fazer um Tlem na Mento mostrando para vocês para depois a gente voltar aqui e jogar nele, tá. Deixem nos comentários se está bom assim para vocês. espero que vocês tenham curtido. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e valeu! E aí